Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Garacino e hoje nós vamos contar como gravamos um curta em menos de 12 horas, é isso? 12 horas, não, que loucura, né? Foi uma loucura. Até hoje eu não consigo acreditar que a gente fez isso. Pois é, dá uma olhada nas imagens do curta aí enquanto a gente vai falando aqui. Então, começando, Sérgio, acho que já está na meia de noite, você pode tirar os óculos, né? Ah, desculpa, é que eu estou de personagem, né? Porque a gente já entrou dentro de um personagem, de uma estética que a gente precisou acompanhar aí no decorrer da nossa conversa. A nossa ideia foi fazer um curta em um dia. A gente falou, cara, vamos fazer um curta hoje, em um dia? A gente acabou uma gravação à noite e aí no dia seguinte a gente resolveu fazer. E eu acho que é legal a gente falar também que a gente está num processo de uma série que é o Sem Plano B. Sim. Onde a gente está com esse projeto desde o ano passado e a gente abriu câmera agora em setembro. Então a gente está muito ansioso querendo ver o negócio acontecer, no caso, ver ele montado, ver ele pronto. A gente estava numa ideia, cara, e se a gente fizesse algo que em um dia a gente conseguiria ter ele pronto com todas as cenas rodadas e tudo? E a série, ela tem as particularidades dela que é muita gente envolvida, é muito processo, muito personagem, é figurante. São 43 páginas de roteiro, muitas cenas, são 19 diárias no total, né? Então é uma super produção que a gente está fazendo sem dinheiro nenhum, simplesmente. E o Sérgio é um dos atores e acabou sendo produtor também, né? Eu estou dirigindo junto com o Rubens e Chara e a Isadora é assistente de direção. É, a gente queria muito que fosse uma experiência em que a gente conseguisse ter imagens para montar um filme. E o set, como a Isa falou, é uma loucura, né? Porque tem que ter controle dos horários das pessoas que chegam, tem que ter a direção de arte que vai montar todo o cenário, tem o cuidado com o texto para que tudo seja falado da forma certa. E que é maravilhoso, eu amo estar no set. E foi muito legal a gente fazer uma experiência, será que dá certo fazer sem isso tudo? E a gente chegou a uma conclusão, né? Vocês podem assistir o vídeo que está aqui no card e tal. O vídeo prova que isso é possível. Se é bom ou não, fica para você julgar. A gente está muito orgulhoso, eu gostei bastante do resultado. Mas eu acho que é legal a gente falar desse processo, cara, porque assim, o Sérgio já tem um canal, que é o Projeto Ator, né? Ele é ator e tem o canal há dois anos, mais ou menos, já. Já faz três, já. Três anos, o tempo passa, o canal é um sucesso. E como toda obra é audiovisual, esse curso também precisa de um roteiro. O que a gente vai filmar, como a gente vai fazer. E a gente alocou mais ou menos umas duas, três horas para fazer isso tudo. Como é que se monta um filme um dia sem o roteiro, né? Qual foi a pré-produção, né? É, um filme de 12 minutos, teoricamente, teria que ter mais ou menos 12 páginas de roteiro. E a gente não tinha nenhum, né? O que a gente tinha de roteiro era mais ou menos esse monte de rabisco aqui, que eu fui tomar café e fiz algumas coisas. E aí voltei, eu tinha... Quanto tempo eu tinha? Meia hora? Uma hora? A gente tinha dado uma hora, né? É, a gente tinha definido que, bom, vamos fazer esse filme, esse filme vai acontecer. E aí a gente deu meia hora para fazer o roteiro. Aí o Fernando saiu, foi tomar um café. E aí a gente ficou aqui esperando ele trazer pelo menos um esboço para que a gente pudesse colocar ideias. Porque a gente não estava chegando a lugar nenhum, porque todo mundo falava, ah, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa, vamos fazer... Aí ele falou, deixa eu ir lá, a minha cabeça, pensar... Eu preciso entrar numa caverna e sair com alguma coisa. Não, e aí eu saí com uma estrutura muito básica, assim, que foi o esqueleto que a gente acabou voltando, assim, a gente conseguiu construir em cima. Então, enfim, personagens, a gente transformou para outros personagens que a gente tinha mais acesso, os cenários, a gente começou a integrar as coisas que estavam acontecendo no dia. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. Então, assim, a gente começou, cara, vamos gravar, beleza. Dá para fazer isso? Dá. Ah, a gente não vai no show do Lucas à noite? Por que a gente não usa isso como uma parte de uma cena para gravar também, né? É, que é uma locação bonita, né? Que é um teatro, que é um show. E a gente tinha que ir, a gente não tinha tempo mais, porque a gente começou a fazer tudo isso, já era depois do meio-dia. É, verdade. E a gente transformou essa dificuldade que era, meu, a gente tem que fazer, gravar as cenas de dia antes de ir para o show do Lucas. É, tem que gravar tudo de dia. Porque a gente não integra essa dificuldade no roteiro em si, e aproveita isso e continua gravando no show, no caminho para o show, e acabou se transformando nisso, né? Então, o Curta virou em volta disso. E depois do show também. E o personagem do Lucas acabou crescendo para caramba no Curta por conta disso, e eu achei sensacional, assim, o resultado. É, e uma coisa legal de falar do roteiro é o seguinte, o Fernando veio com uma ideia de, ah, você vai fazer um personagem tal, e aí você vai viver situação tal. E aí a gente, numa conversa aqui em casa mesmo, depois disso, a gente chegou à conclusão que, cara, a gente não tem tempo. Então, vamos usar o que a gente tem à nossa disposição. Então, eu interpreto uma versão ficcional minha mesmo, para não ter que explicar quem é esse cara, a gente não tem essa introdução. O fato de ter, começar o filme ali com o vlog e tal, já mostra que sou eu mesmo fazendo o meu vídeo normalmente, e sou interrompido por uma ligação, que é a minha vida dupla, né? O meu trabalho que eu levo além da atuação. E aí, a gente ia fazer com uma personagem feminina e tal, a gente não tinha essa personagem feminina. Ia ter uma cena de sexo, uma pão vermelha. Vamos enganchar para o próximo, né? Eu topo fazer esse filme, mas... Ele chegou com uma ideia e a gente foi adaptando muito, um pouquinho antes, mas muito enquanto estava fazendo, né? Enquanto a gente estava fazendo, a gente foi adaptando o roteiro e vendo o que funcionava ou não. Tinha ideias que até eram legais, mas, meu, não vai dar para gravar isso aqui. Não dá, é. Tem coisa que não dava. Se você quer fazer em 12 horas, não tem como. E algumas outras que... Ah, vai ter uma cena no bar, que teoricamente em qualquer curta, assim, com uma equipe, isso seria barrado na hora. Como assim? A gente tem que ligar para o bar, a gente tem que achar autorização, a gente tem que... Como é que a gente vai gravar? E a gente falou, cara, vamos para o bar à noite depois de tudo e a gente grava essa cena por último. Foi a última cena do dia. E tenta, se não der, a gente, sei lá, gravar na rua depois mesmo. Vamos tentar de alguma forma, né? Algum bar não vai expulsar a gente. O que a gente fez foi priorizar, né? Tipo, a gente tem que fazer cenas de dia, então a gente vai ter essa janela para fazer. O que a gente precisa contar nesse dia? A gente prior... E daí deu prioridade para fazer as coisas que precisavam fazer. Inclusive, teve várias cenas que a gente foi enfiando no meio, que nem a cena de que eu sou parado na Paulista para tirar uma foto, por exemplo, que a gente encontrou duas pessoas muito dispostas a participar. Se vocês estiverem assistindo aí, comenta que a gente quer ter contato com vocês, foi tudo tão rápido. É verdade. E é isso, assim, tipo, vamos colocar umas gags, vamos colocar algumas situações que foi meio que a linguagem que a gente foi definindo no decorrer do dia. Não era claro no início de que, ah, é um filme investigativo com pitadas de humor. Não, a gente foi incorporando porque... Foi descobrindo o estilo, né? Foi descobrindo, é. E esse humor, a gente também... Cada cena a gente tinha um esboço muito genérico do que ia ser. Então, nessa cena, ele vai encontrar gente secreta que vai dar informações sobre tal pessoa. E aí, o que era construído na cena, o diálogo e tal, a gente ia meio que criando na hora. E eu acho que nisso, o passado, o pregresso do Sérgio ajudou muito, né? Você tem um pouco de experiência como escritor de esquetes e... Ah, sim. Você já teve um canal chamado Pepperoni Produções, que chegou a fazer muitas esquetes nesse estilo. Sim, mas você também, né? Se é pra gente ficar puxando sardinha um pro outro, você também tinha lá nos Bons Companheiros várias esquetes que antecediam as críticas de vocês e tal. É verdade. Então, tipo, toda experiência é válida, assim, pra poder fazer alguma coisa. Eu acho que nada é jogado no lixo. Tudo fica meio que arquivado na nossa cabeça, na nossa memória, de algum jeito. Então, a gente já tem uma noção de montagem, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, que informações a gente precisa ter registro pra, quando for pra ilha, ter como montar isso, né? E ficar coerente e coeso e tal. É, e a gente tem uma experiência de filmar em casa, basicamente vlogs e vídeos pra internet. A gente tem uma experiência de filmar no set, a série que a gente tá fazendo. Com uma equipe que atende tudo, né? Ah, Arte, vem cá, arrasou nesse aqui. É... Nossa, cuidar só do áudio. É, várias pessoas que cuidam só do áudio. Enfim, é, isso já vai... Isso nos leva até a uma outra situação, né? Que é a questão da filmagem em si, né? A gente, basicamente... Cara, vamos produzir. A gente tem uma câmera. Eu tenho gravadores que são... Esses daqui, gravadores 1H1 com lapela. A gente integrou o fato de... Da lapela já estar no Sérgio, porque ele tava gravando vídeo pro canal. Então, quando ele terminou, ele basicamente teve que sair correndo e não tirou o microfone. E por isso, ele tá com um microfone de lapela andando pela cidade. E isso facilitou muito a gravação, a gente não tinha que esconder o microfone. O Fernando também, quando ele tá naquela cena da Gazeta, ele tá gravando um vlog, a gente justifica ele ter um lapela também com ele. E isso é, assim, muito real, porque eu vivo assim na vida. Eu acabo de gravar, a gente vai probar. É, dá um pouco de medo na realidade, é, porque ele fica gravando esse áudio aí. As pessoas chegam, depois de uma hora, você vê ele falando, cara, você tá gravando isso? Eu digo, não, já acabou, já. Era só pra tirar, aguardar, né, e tal. Mas isso é legal, porque a gente meio que reduziu o máximo possível dentro de uma qualidade aceitável, né? Então, a gente não tem o boom, que geralmente quando você faz cinema ou curta cinematográfico, você tem lá aquele microfone grandão que tem uma pessoa especificamente pra operar que fica ouvindo monitorando o que tá sendo captado e se não deu certo, se passou um avião, ele volta. E a gente não teve isso e isso acabou ocasionando alguns problemas, né? A gente sofreu com isso, né? A gente sofreu. Tem uma parte importante do processo da filmagem, que é, o papel do diretor é pegar um roteiro que ou existe ou o que ele cria e transformar isso no audiovisual, né? Uma linguagem que você vai ter os planos, você vai ter o que tá em cada quadro, o que os atores fazem, a direção dos atores, a intenção de cada cena. E isso ficou muito compacto, assim, nesse caso, né? Quase inexistente em alguns casos, assim. A gente decidia o ângulo da câmera na hora que tava gravando. E aí, se eu achava que ficou legal desse aqui, Sérgio, repete só aquela parte, pá, e fazia de novo. E tinham horas que não dava pra repetir porque você tava improvisando. É, tem isso. Então, andando na Paulista, com muita gente ali, a hora do chapéu. É verdade. Você pega aquilo ali, foi uma improvisação. Foi, a senhorinha nem sabe que tá nesse vídeo, ela tá de voz. Sim, é verdade. A gente, atravessando a rua, às vezes, sinais, ônibus que passam, não tem como repetir um take desse, assim. Se fica fora de foco, fica e acabou. E a gente acabou assumindo essa linguagem. De, vamos fazendo e vendo o que fica legal. É, e é legal que isso incorpora também na própria confusão que o personagem tá vivendo ali, né? Ele tá... Ele tem uma missão que ele precisa cumprir e tal. E isso dá um desconforto em quem tá assistindo em alguns pontos que torna interessante. E é engraçado. Se vocês conhecem São Paulo, quem estiver assistindo e conhece São Paulo, vocês vão ver que tudo faz sentido. O trajeto dele, da Paulista. Nossa, isso é verdade. Isso é uma coisa que eu sempre olho. E é o trajeto que a gente fez até o teatro. Caramba, isso não é São Paulo. Eu conheço São Paulo, por exemplo, né? É, o cinema é cheio desses truques com coisas que você não conhece. Então a gente nem percebe. A gente acabou usando isso ao nosso favor. É, na verdade, isso não é nem tipo, ai, a gente pensou nisso, é nosso mérito. É porque foi assim, né? A gente atravessou a Paulista inteira e foi gravando. É, tem algumas coisas que, por exemplo, a gente não vai mostrar exatamente onde o Sérgio mora, né? Então, as cenas de fora da casa dele, a gente usou um prédio... Até porque vai ser uma loucura, né? Não vai parar de chegar a gente. Os fãs e tal, mas... Mas é muito pela estética também, né? Porque ele vai sair de casa e já dá de cara com a Paulista. Tipo, é um plano que eu gosto bastante, inclusive. Que, meu, vou lá, vou assumir a minha... O meu figurino de espião e tudo e vamos pro mundo. E tá andando na Paulista. Acho muito da hora essa cena. É, cara, assim, eu adorei... Outra coisa que a gente pode falar é a questão de atores, né? Ah, muito dora. Que a gente teve que... É, isso é uma questão legal também. Porque numa produção ideal pra um ator, ele receber o roteiro, estudar o personagem. Eu, por exemplo, até comentei com eles que eu adoraria ter estudado por esse personagem. Como é que é um espião, o que ele precisa fazer e tal. E o que a gente teve que... Todo mundo, no caso, né? Até o Fernando, que cuidou dessa parte de enquadramentos e questão cinematográfica. O que a gente teve que fazer foi usar nossas referências, né? Então, eu já assisti muito filme de espião e usei essa linguagem, essa estética mesmo de pensativo, de uma série de recursos de referência mesmo. Porque eu não tive tempo de... Ah, não, peraí, eu vou estudar meu personagem, eu vou entender tudo. Não, foi uma referência e isso foi o que fez com que eu pudesse entregar esse personagem. E todo mundo, né? Até nós, que não são os atores. É verdade, a gente teve a estreia de dois novos atores. Aí, no circuito comercial. Que foi, a Isa fez uma cena, como a gente secreta a Emmy. A gente Emmy. E como é que foi a experiência pra você? A Isa não teve... Ah, foi uma coisa... Você já teve alguma experiência no interior? Já, né? Eu já fiz teatro, assim, na adolescência. Mas eu não sabia o que era. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu acho. Eu nem lembro direito dessa época, assim, desse processo de atuação. Porque hoje, trabalhando com quem trabalha... Quem é ator, atriz e trabalha com isso mesmo, eu vejo quão complexo é. E eu nunca cheguei nesse nível, né? Mas fazendo esse curta, eu entendi, assim, que eu pensava na minha cabeça e falava, meu, eu vou fazer desse jeito. Vai ficar legal se o personagem tiver esse jeito, falar desse jeito. Só que na hora de fazer, não sai. Na sua cabeça tá uma coisa, mas na hora que você faz, é outra. Então, é um trabalho muito difícil. Pra mim, foi, assim, desafiador, mas foi gostoso. É, e é muito bom ver o resultado também, né? Porque a gente tava lá e a gente vê como que imprime as coisas que você pensou e você executou e tal. É, então, o Sérgio tem muita experiência com atuação, porque é a sua profissão. É o meu canal, fala sobre isso também. É o meu canal, fala sobre isso. É o que você dedica a sua vida pra se tornar bom, né? Exato. A minha experiência como ator é muito bizarra, assim, porque eu também fiz os nossos curtas dos Bons Companheiros há muito tempo. E eu sempre atuava nessa vibe que a Isa falou, assim, de... Agora estou nervoso, vou fazer uma cara de nervoso. Como eu fico quando estou nervoso e tal. E aí, pra dirigir a série, foi onde eu me submergi nesse tipo de conhecimento e técnicas de atuação e que você tem que sentir de verdade, que você tem que entrar no personagem de verdade e mostrar a sua verdade e não ficar fingindo e tal. Então, muitas técnicas que a gente só... Que eu só ouvia falar, eu só direcionava os atores e tal, eu tive que tentar fazer, né? Então, é muito louco ver na hora da edição, assim, onde você sai do personagem, onde você fica, é... Ah, é, na hora de montar, né? Na hora de montar, né? Que você vê quando o teu olhar desconecta do personagem, né? Pra estar pensando no que vai ser... Mas você foi muito bom. Não, os dois mandaram muito bem. Ah, valeu. Palmas! Aí, bota aquele... Palmas pra nós mesmos. Bota aquele memezinho de palmas. É... O que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa sobre isso, cara? Uma coisa... Eu vou entrar no assunto, você vai lembrando. O Lucas Cunha também, que faz um grande personagem na peça, ele também é ator na peça. No curta. Ele também é ator. Isso, mora aqui no meu apartamento. Ele mora aqui também. Assim como o Arthur também, que fez uma ponta, a gente divide apartamentos nós três. O Arthur, que é técnico de som e tudo, ele também fez uma pontinha lá que... É verdade. É sensacional. É, também. Então, e o Lucas, ele tem... Tanto o Lucas quanto o Robert, que também foi um personagem importante. Robert é bem amigo do Lucas. E eles dois são do improviso, né? Então, essa coisa de ser ator e também de ser do improviso... Jogo do improviso, tipo o Barbixas e tal, ele faz isso, faz shows, assim. É o show que a gente usa. Inclusive, nas cenas, né? A gente meio que transformou ele num show de mímico, é? Mas é um show muito da hora. Inclusive, essa semana é a última apresentação. Vão assistir. Vão assistir. A gente vai ter os links aqui embaixo também, pra você assistir. Nossa, é muito bom. No teatro, o Ruth Escobar, você vai fazer parte desse culto, se você quiser assistir. Mas o legal de tudo isso é que, assim, a gente conseguiu, através disso, ir criando cenas que, no fim das contas, a gente nem sabia onde ia levar, assim. O Sérgio, eu lembro, a gente gravou uma cena dele reagindo a uma ligação. Ah, a primeira cena, né? A primeira cena. O que eu reajo é uma ligação de... Que a gente nem sabia o que estaria sendo dito. E isso foi muito da hora. Foi uma decisão inteligente que a gente teve, que foi o seguinte. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de hoje. Só que esse telefonema é o que motiva o personagem a sair do quarto. Então, o que a gente pensou foi, vamos fazer uma cena em que eu reaja a vários tipos de coisa. E a gente, tipo, quando viu o material pronto, né? Quando a gente passou pelas situações todas, a gente falou, não, vamos agora escrever um texto base pro Robert, que foi quem fez o agente secreto que liga pra mim. E ele vai meio que costurar todas as cenas que a gente gravou já e tirar qualquer dúvida que possa existir. Então, é até um curta legal de assistir pela segunda vez, porque você vai pegar... Ah, não, tava tudo ali. Não tem muitos furos de roteiro. Sim, é verdade. Por mais que a gente tenha criado o roteiro naquela hora, né? Nessas 12 horas. E adaptando com tudo que acontecia. E uma coisa muito legal, que a gente já tinha locações prontas, né? Feitas por uma direção de arte de verdade. Demais. E isso é muito louco, assim, porque o Sérgio, quando ele pensou o canal dele, ele pensou, cara, eu preciso de um cenário pro meu canal, e o cenário é o meu quarto, então por que não transformar o quarto no cenário de uma forma de alguém, por pessoas que entendem. E aí entrou Bianca Araújo, Augusto Oliveira, e o Irving também, Leandro, que acabou participando aqui de alguns dias, e montaram um cenário incrível aqui, que também, posteriormente, auxiliaram também ali no cenário do Lucas. Eles já tinham uma base ali, mas eles conseguiram incrementar ainda mais os cenários. E é muito da hora, porque a gente usou locações nossas, que é o que a gente tinha disponível. É, cenário do canal, né? Do canal, mas que, tipo, né? Tá aqui, ó. A gente, querendo ou não, tem uma direção de arte incrível. E os dois são os diretores de arte do Sem Plano B, que é a nossa série que a gente tá fazendo, então a gente já conhece o trabalho deles. E confia, e eles são incríveis. E eles são incríveis, e agora eles têm um crédito a mais aí, sem nem saber, tipo, porque a gente usou o cenário que eles criaram, né? E isso é muito foda, assim. Uma coisa que é muito importante no Curta, cara, parede branca, sem nenhuma comunicação, é uma coisa que mata o Curta. E a gente teve a sorte de ter esse cenário lindo pra trabalhar e tal. A gente, basicamente, foram externas. Aqui, cenário bonito. A gente gravou no Shopping, que tinha uma imagem bonita da cidade. Sim. E no bar. Um bar e no teatro. E no teatro. Então, são lugares que já foram construídos, que já estavam lá. Que tem elementos, né? É isso que eu acho, quando a gente pensa em gravar com a cidade em si. Por que a cidade? Porque a cidade já é uma direção de arte pronta, assim. Pronta, já tá lá. Já tá lá. O metrô já tá lá, já tem... Cada rua tem a sua cara, né? A gente podia gravar na Augusta, que é um lugar diferente também, os lugares em volta, mas a Paulista tem essa estética e a gente conseguiu. Mas isso é pra qualquer lugar. Se você mora no interior, tem uma estética, tem uma direção de arte que não tem aqui. É verdade. E você tem como fazer algo incrível também, né? Com verde, que tem elementos e... É só ter a visão. Exatamente. Você tem que ter o olhar, né? Que é o olhar ali dessa telinha, que é o que a gente vê no celular, na TV, enfim. Sim. E eu acho que uma coisa que vale muito a pena falar, assim, é o fato de que todo mundo acumulou funções nessas 12 horas, né? Pra caceta. Então, você mesmo tava dirigindo, mas atuou. A Isadora também... Eu fiz o diretor de fotografia, que normalmente é outra pessoa. É, exato. O cinegrafista, que normalmente é outra pessoa. O cara do áudio que eu tinha que ver, que deu merda depois e tal. Aguardem, aguardem. Mas todos nós fizemos câmera. Todos nós fizemos câmera, é verdade. Todos nós escrevemos, assim, de forma torta, digamos assim. É, a gente foi definida junto ali, né? Mas isso é muito da hora que eu acho que fica até como mensagem, assim, que tipo... Às vezes a gente idealiza muito a profissão que a gente quer, a gente busca muito por ela. Só que a gente tem que, às vezes, fazer muito mais do que a gente tá proposto a fazer. No caso, eu como ator, por exemplo. Se eu não tivesse feito outras coisas além de atuar, talvez esse curta, que é um trabalho que eu posso até mostrar, né? Como pra alguma agência, sei lá, pra alavancar ainda mais a minha carreira, digamos assim. Eu posso... Eu tive que fazer outras coisas, né? Então, se você tá aí na tua casa, ah, quero ser cineasta, eu quero ser qualquer coisa dentro da área do audiovisual. Você, provavelmente, vai ter que passar por coisas que não é o seu objetivo final e isso só engrandece teu trabalho, né? O fato dos dois já trabalharem com audiovisual fez com que eles tivessem uma noção de enquadramento, de posicionamento, de ganhar câmera. Coisas que muitos atores, às vezes, que nunca tiveram experiência com vídeo, teriam dificuldade, por exemplo, né? Eles sabem o que tá sendo registrado, mesmo nunca estando na frente das câmeras como atores, por exemplo. Exatamente. Isso é legal. Mas isso aprendi muito vendo o processo da série Sem Plano B. Sim. Esse negócio de ganhar câmera, de... Eu adoro isso. É, e às vezes de ter que repetir o mesmo take de formas parecidas, de saber a questão da continuidade. Se você tá segurando o papel com essa mão nessa cena, você não pode ficar trocando e depois segurar com essa mão, porque na hora de cortar de um plano pro outro, o papel vai ficar sambando. Continuidade. Esse é um tema muito da hora pra gente falar, hein? É, é verdade. A gente meio que cagou pra continuidade como um todo, assim. A premissa é, a gente vai gravar na cidade, com uma câmera, não tem como ficar repetindo mil vezes o take. Então a gente vai assumir e vamos ver o que que dá. No fim das contas, eu gostei muito do resultado. Eu acho que... A quantidade é uma coisa que a gente sempre fica noiado, assim, ah, putz, ah, não sei o quê. Só que teve várias cenas, assim, a do barco, por exemplo, é uma que fica passando gente atrás da gente o tempo inteiro. Essa era a mais caótica em relação à continuidade. E eu vi depois, né, porque eu não acompanhei o processo de edição deles, mas ficou, pra mim, ficou perfeito. E o mais legal é que, assim, cara, isso é basicamente... A gente tava vendo outro dia aqui, eu mostrando uma cena do Os Infiltrados, o The Departed, um filme do Os Corses que ganhou Oscar em 2009. Um filme incrível. Mas que na primeira cena... Apresentação de personagem. Apresentação de personagem. A câmera vindo de trás, você tem um cigarro balançando e quando tá na frente, o cigarro some. E isso, todo mundo assistiu o filme aqui e ninguém nunca tinha percebido. Eu tava revendo, porque eu tava vendo cada plano e eu percebi. É, mas é que quando a cena é foda, o ator é bom, o texto é bom, tipo, o peso tá em outro lugar. A direção prende, né, porque ninguém tá olhando pra boca do Jack Nicholson naquela cena. A gente tá olhando pra reação do menino, reagindo e tal, e de repente a gente lembra do Jack Nicholson. Exatamente. A história prendeu a gente de um jeito. O objeto virou algo sem importância. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a regra dos seis, do Walter Murch. Você pode clicar aqui pra assistir. E, cara, é basicamente isso, assim, é uma bíblia de edição e montagem. E uma das coisas que ele fala é que existe uma hierarquia do que você prioriza na hora de montar. A gente vai falar da montagem logo agora. A primeira coisa é a emoção da cena, né? Então você vai escolher um take que tá mais xoxo só porque a mão encaixa direitinho, tá segurando o copo? Não, você escolhe o melhor take do ator possível e aí depois você vai priorizando outras coisas e a continuidade tá lá em quarto ou quinto, assim. Então é muito louco porque, às vezes, se você, na hora de montar, prioriza a continuidade porque é o que dá a liga no audiovisual, né? Esse monte de pedaços de conexos que se transforma num curta de verdade. Priorizando isso, às vezes, você perde a emoção, perde o ritmo, perde o feeling da cena. E o motivo da gente estar assistindo ali não é que, olha, que bonito, eles fizeram direitinho a continuidade. É, tecnicamente tá impecável. E aí, né? E aí? Tipo, acho que tem aspectos muito mais importantes, né? E muita mágica acontece na montagem. Então acho que a gente pode falar sobre esse processo agora. É a hora da montagem. A montagem, então, a gente tomou a decisão, por fazer esse curta desse jeito, de não bater claquete em nenhum momento. De gravar, às vezes, sem cortar, de forma contínua, assim, ah, eu vou mudar a câmera aqui, muda o plano, muda a pessoa, sem nem mudar, dar rec de novo, assim. Então, é uma forma completamente... Foi uma decisão ousada, digamos, né? Que, na minha opinião, se tornou na montagem um problema. Uma dificuldade grande. Uma dificuldade, né? Um problema não foi porque tá aí o resultado que a gente conseguiu fazer. Sim. Mas que foi uma decisão tomada no set que ocasionou uma demora na montagem. Sim. Então, o curta foi rodado em 12 horas, mas a montagem durou quanto tempo? Basicamente, 48, 30, 72 horas. Focado nisso, né? Focado nisso, tipo assim, indo almoçar. Mas, é, tudo, né? O processo inteiro. É, não, lógico, é. Ah, lógico, é, sim, sim. Volley. É, o mais louco, assim, a gente gravou e tal, a Isa teve que ir embora. Eu fui embora e deixei eles ali. Eu fiquei aqui, interno, na casa do Sérgio. Uma imersão, uma imersão. A gente revezava também, né, a montagem, a gente fez, ambos somos editores e tal. E isso foi muito legal, assim, o fato de serem duas pessoas que são editores. Então, você sabe que, meu, eu tô cansado um pouco, senta aqui e continua. Mas o outro tava sempre junto, apontando, dando opinião. A gente não conseguia descansar, né? Sempre que tava um operando, tipo, pera, sabe? É, e é um processo muito louco, porque, geralmente, é assim que acontece quando tem um diretor e um montador. O diretor só fica lá dando palpite, dando feedback e tal. Nesse caso, os dois meio que montaram e faziam as duas coisas, né? É, e o processo inteiro, né? Foi assim. É, o processo inteiro foi assim. E a montagem, o fato da gente ter escolhido essa forma de fazer, o começo deu muito trabalho também. De montar, assim, primeiro sincronizar todos os áudios, isso demorou umas três, quatro horas, né? Tivemos o problema de não ter alguns áudios. É, isso é um problema bem sério que aconteceu com o gravador. Isso nunca tinha acontecido antes com esse gravador. Eu deixei ele gravando o dia inteiro, basicamente. E ele nunca falha. E nesse dia, fatídico dia, ele falhou. Então, a gente tinha metade das cenas do Sérgio com áudio. Imagina, né? Eu que montou todas as cenas, né? E a gente não estava validando nada, né? A única validação era da câmera. Exatamente. Isso foi uma questão que a gente vai ter que rever na próxima vez, se for fazer uma loucura dessa. Porque o áudio é muito importante. É muito importante. E a gente teve a sorte de que eu estava no processo de montagem junto. Sim, é verdade. Dificilmente um diretor vai ter o ator à disposição para fazer ajustes. Eu sentei na ilha e fiquei vendo várias cenas em que eu participo, que não tinha áudio de lapela e nada. E fiquei lá dublando e tal. Enfim. É um dos processos... Ainda fez trabalho de dublagem. A gente fez o dub, né? Que é quando o ator tem que fazer as cenas, pega o material montado e dubla em cima. Porque pode acontecer, né? Nas produções acontecem... Ah, passou um ônibus na hora da fala e... Sim. Não, a gente vai ter que fazer de novo. Tem algumas produções mais antigas, né? Hoje em dia isso é muito, muito raro, mas sei lá. Cinema europeu da década de 50, 60, 70 era toda redublada. Você só filmava, a câmera fazia um barulho monstruoso, você tinha na rua um monte de... Tipo, era impossível captar um som de qualidade e o que eles faziam era reconstruir isso no set. Mas aí dá aquela impressão diferente, assim. Não é tão naturalista, não é tão... Enfim, é dublado. Ainda que mantenha uma unidade, né? Sim, sim. Porque no nosso caso, pra mim, assim, o que ficou mais estranho é perceber a diferença do dublado pro não dublado. Talvez se fosse tudo dublado... Seria uma coisa única, assim, né? É, a gente tem cena de dois atores na cena conversando e um tem o áudio feito na hora e outro o áudio dublado. E assim, o Sérgio já tinha feito isso antes e eu acho que isso facilitou muito o nosso processo. Ele é muito bom, né? Teve alguns que ele fazia de primeira, assim, né? Tem algumas que ele falava de primeira e ficava. Algumas tinha que repetir. E o mais difícil, eu acho, desse processo dessa vez é porque a gente improvisou todas as cenas. É verdade, não tinha nem texto. Então, não é um personagem que eu estudei, não é falas que eu estudei. Então, tipo, realmente era meio que replicar uma coisa que eu já tinha feito, né? Isso pra mim foi o mais difícil, porque quando a gente tá estudando o personagem... Nossa, é, porque você não tinha nem como ouvir. Você já repetiu mil vezes o texto na sua cabeça e repetir mais uma fácil, né? Provavelmente não dava nem pra ouvir da câmera, porque a gente tava num lugar mega barulhento. Ah, dava. Foi o áudio que a gente usou como referência, assim. Mas deu um puta trabalho, então acho que isso é uma questão importante. O áudio é muito importante. As pessoas normalmente negligenciam o áudio. E é uma das coisas mais importantes. É o que denuncia um trabalhador. Exato. E assim, a gente tentou tomar o máximo de cuidado e reconstruir o que a gente perdeu de uma forma com qualidade. E o resultado, vocês julguem aí. Eu tô muito orgulhoso disso também. Mas assim, a montagem como um todo foi o processo que mais demorou e a gente não tinha antecipado isso, assim. A gente sabia que ia dar trabalho, só que, cara... Primeiro, a gente não sabia nem quantos minutos ia ter o curta. A gente chutou, assim, entre 3 e 5 minutos. Deu 12 minutos, então... Quase 13. São cenas pra caralho. Eu contei as cenas, as locações. A gente tem umas 16 locações. Tem tipo 16 locações, dentro de carro, dentro de teatro, estando de teatro, prédio, dentro do shopping. Tem plano que o Sérgio tá no meio da rua e a gente tá filmando lá em cima de um prédio. Tipo, são coisas que são meio malucas de pensar e vamos fazer e acaba dando certo, né? É. Eu acho que o que fez a coisa acontecer também foi o comprometimento dos 3, assim. É verdade. Abraçou realmente, meu. Vamos... Porque assim, em qualquer produção a gente sempre vai defender o nosso, né? Ah, eu como ator, não. Eu vou exigir do diretor que ele me passe algumas coisas. Eu quero que a produção... Eu não sou chato, não, tá? Quero dizer que, tipo, a tendência é essa. A gente vai defender o nosso trabalho, né? Cada um na sua posição no set vai olhar mais pro seu. Isso é muito bom porque quando tem muita gente envolvida... É, faz a coisa andar, né? Porque... Cada um faz o seu trabalho. Você, por exemplo, direção de arte é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também, que é importante e tal. Mas no set do Sem Plano B, você sabe que tem uma pessoa que só vai cuidar disso. Então, meu, posso ficar tranquilo com relação ao que que tá no fundo. Aquele vaso tá bonito? Porque eles tão pensando nisso, né? Então, lógico, existe uma comunicação do que que faz sentido tá no fundo. O que que é... Vamos colocar um significado a mais aqui, uma mensagem escondida ali. Só que... Só que no nosso não teve. Esse aqui era na hora, então... E a gente teve que se comprometer de tipo, pô, todo mundo ficar atento. Eu como ator também ficava atento no quadro, a Isa também, o Fernando também. Mas também ficava atento no diálogo. Pô, isso aí vai dar montagem com o que foi falado antes, não sei o que. Então, teve muita coisa que a gente teve que abraçar e realmente vestir a camisa do projeto e... Não, vamos fazer acontecer e eu vou considerar várias dificuldades como desafio, né? Tipo, é muito uma forma de pensar e encarar o trabalho. Vamos fazer, vamos dar o melhor, né? Eu acho que também entra aqui um elemento grande que é a confiança, assim. Tinha alguns planos do Sérgio que eu fazia que eu tinha certeza que tinha ficado bom. Porque ele sabe... Tinha alguns que eu não precisava dar nem instrução do que tá acontecendo, porque você sabia da cena melhor do que eu, assim. Porque a gente tava criando junto, né? Então, assim, ah, não, agora nessa cena ele tá sentindo isso. Ele já sabe que tá sentindo porque tá criando junto, então já tá tudo meio que indo junto. E do mesmo jeito os planos, assim. Você confiou que eu ia fazer um trabalho que ia funcionar na montagem, porque a gente já tem esse... Você já conhece o que eu faço, o que eu penso, o que eu gosto de fazer. E acabou ajudando a fluir a coisa, assim. Porque se a gente precisasse, ah, não, deixa eu ver esse plano. Não, acho que não vai dar. Já ia começar... O tempo já ia começar a apertar e a gente ia entregar o que a gente precisava fazer nessas 12 horas. É, então realmente... Até as nossas discussões pra ver o que a gente ia fazer era assim. Era discussão de um minuto, dois minutos. Porque num projeto grande com muitas pessoas, a gente, tipo, não. Dias de reunião. E o que não é falando, ah, isso é melhor, isso é pior. Não, é porque realmente pessoas são pessoas. E processos são processos e... E são processos diferentes que tem até níveis de qualidade diferentes. É, e tu vai refletir no resultado. Sem dúvida nenhuma. A gente assumiu que a estética ia ser desse jeito qualquer jeito. Então, ah, tá fora de foco? Beleza, faz parte. E apesar de ser uma produção cinematográfica, com planos bonitos e tal, a gente assumiu o que a gente é e mantendo o bom humor, né? Tem isso, tipo, a nossa, a gente pegou um estilo... Eu nem sei qual é o estilo desse curto, eu não sei definir. Definam aí. Comentários. Tem uma frase que a gente aprendeu com o Sr. Rubens Inchara, uma frase do Milton Travesso, que é muito impactante. Não pode ser pretencioso, tem que ser brincalhão. É, e é perfeito. Mas a gente é brincalhão, né? Nós somos brincalhões. A gente foi brincalhão nesse curto e eu acho que isso traz também, assim, uma questão de que a gente não tá se levando tão a sério porque a gente tá experimentando. Não é assim, nossa, tenho certeza se eu fizer cinema desse jeito vai sair a coisa mais incrível do mundo. Exatamente. E foi muito divertido fazer. Não, isso é verdade. A gente tem que reconhecer o quão divertido foi. Tipo, a surpresa também de planos inesperados que a gente... Caralho, como é que a gente conseguiu fazer isso? O irmão do Lucas. O irmão do Lucas. O Felipe Cunha, meu Deus, é verdade. Ele tem uma cena que ele cativa as pessoas ali. Se tiver... Não, foi a primeira. Foi a primeira que ele fez. A gente fez, sei lá, mais umas duas. A gente fez três planos e o primeiro é que valeu já, assim. É, porque foi muito bom. Você vai de... Não, e ele não tem nada... E a gente criou esse personagem pra ele, assim. Você vai ser uma criança fofinha e triste e ele é completamente o oposto disso. É, ele nunca chamaria o Sérgio de tio. É, exato. Ele é... Ele ficou sensacional. Todo mundo é um... É uma versão over ou, sei lá, diferente... De si mesmo. De si mesmo. Não, e até assim, cara, a gente improvisou uma cena dentro do Uber que ele não sabia que estava sendo gravada. A gente não mostra o Uber, né? A gente, lógico, não... Preservou. Preservou a imagem dele. Ele parece uma silhueta, assim. Mas, assim, é uma cena que o Sérgio confirma uma coisa meio que dentro do personagem conversando com o motorista e aí ele pega e aponta pro teatro e a gente muda o foco bem na hora. Funciona perfeito, assim, que é uma coisa que... Só deu pra fazer uma vez. Só deu pra fazer uma vez. E são acidentes... Como é que eu... Quem que chama? O Coppola chama de acidentes felizes, happy accidents. Tipo, meu, não é possível prever... Tudo, né? Deu certo e pronto, assim. Muito massa. Foi muito legal. Ah, enfim, é um exercício que eu acho que vale muito a pena você que pensa em produzir alguma coisa e... Porque, assim, eu acho que o que a gente tira disso é que, cara, basta querer, assim, sabe? É possível. É possível, né? Basta ter uma câmera na mão... É, uma câmera e uma ideia na cabeça. E uma ideia na cabeça e essa ideia pode mudar no decorrer dessa... Pode ser um celular. A gente quis usar uma câmera foda porque era a ferramenta que a gente tinha, né? Com uma lente legal e tal que dá uma... Mas, meu, dava pra fazer com o celular. Lógico, com certeza. Ou com outras câmeras que a gente tem. É, eu acho que isso volta a um tema muito grande aqui do canal, do Conacine, como um projeto como um todo, que é... Existe... A gente vive hoje numa era incrível em que você tem nas mãos o que custava milhões antes, estúdios e muita gente envolvida. E você consegue com muito pouco. Assim, a câmera que a gente gravou não é barata, não custa cem reais, mas é uma câmera que é... Assim, você consegue juntar dinheiro um ano e comprar, entendeu? Você consegue fazer o que a gente tem de áudio aqui. Isso aqui eu fui comprando ao longo do tempo de canal e vamos fazendo e pega coisa emprestada. Essa câmera pra alugar, você consegue alugar pra fazer por 12 horas? Putz, você consegue alugar com o cinegrafista junto por 300 reais, né? Olha só, ninguém sabe disso. É legal, né? Sim, é muito... E, cara, é possível fazer... Eu acho que são duas coisas. Então, o equipamento já está disponível e segundo, o conhecimento. Conhecimento é muito importante. Acesso do coração. Acesso do coração. É, mas é verdade. Tipo, ter noção de linguagem cinematográfica... Sim, de teoria. Teoria, né? A questão até da montagem, porque... É muito louco que é tudo muito conectado, né? Sim. Tipo, se o ator não tiver noção de nada de produção, de técnica, não faz. É. Se o diretor não tiver noção nenhuma de como que vai passar a ideia pro ator ou como que isso que ele gravou vai resultar na ilha de edição, não vale de nada. Vocês dois serem editores mudou totalmente o nosso processo. Sim. Até porque a gente agilizou muito. A gente podia cagar pro editor. E eu aprendi muito também vendo. Tipo, essa coisa de ah, isso aqui monta, isso aqui cola, isso não cola, não sei o quê. É que... E também o fazer é o melhor aprendizado, né? É, o fazer é o melhor. Porque por mais que você estude, que o conhecimento é primordial e tal, mas é na hora que você vê lá, minha amiga. É a hora que você vai editar, que você vai ver, puta, como é que eu vou resolver isso. Entendeu? Dá seus pulos, entendeu? Uma coisa que eu acho muito legal é que assim, o conhecimento sem a técnica, ele fica meio em vão, assim. Você perde até a motivação de aprender. Por que eu vou ficar aprendendo isso se eu não vou usar agora, né? Báscara, né? Era isso. Nossa, tô usando. Fórmula de Báscara. Mas é bem isso. Ah, tá. É, exatamente. Agora, se você vai construir sua casa, cara, você vai querer estudar muito bem a fórmula de Báscara porque você sabe que senão vai cair o teto na cabeça da sua mãe. Tipo, é complicado. Então, no filme também, assim, você primeiro sente a necessidade que a falta de conhecimento te traz. Você fala, caralho, eu não sei fazer isso. Ou então, eu achei que eu sabia e ficou uma merda. Como é que eu melhoro? No meu caso, basicamente, é a atuação. Assim, o mais. Eu falei, nossa, isso eu não sei nada. E é muito louco que daí você vai fazer porque você vai ter que dar um jeito quando você se coloca à disposição, você tá na situação, na prática, você vai fazer. Sim. E aí, depois, você vai se munir também de mais conhecimento. Então, é um processo que não para. É um ciclo. A gente fez esse trabalho de 12 horas e eu saí transformado, o Fernando saiu transformado, a Daisy também. Sim. E a gente vai querer aprender mais ainda, tipo, porque nunca dá pra parar. E fazer mais. E fazer mais. E reaprender coisas. E esse é um processo que não tem... Que é muito da hora. Que é muito bom. E esse processo específico, cara, a gente tava num lugar que era legal. Sei lá, a gente podia ir pra casa. Era um fim de semana, a gente podia fazer o que a gente quisesse. Era um feriado, vamos ser bem sinceros. Era um feriado. Era um feriado. E aí, a gente meio que teve essa coisa que, cara, quando isso acontece, é tipo, a gente tem oportunidade. Eu falei pro Sérgio, ele topou na hora, assim. Era antes de dormir, ele topou. Falei, porra, vamos fazer, beleza. Eu passei a noite já, o sonho, maquinando. E a gente entrou nessa jornada que foi, assim, bizarramente convoluta. Nem parece que foram 12 horas, porque foi muita coisa que aconteceu. E aí, quando terminou, a gente tinha a filmagem, mas aí tem mais outra batalha grande, que é a montagem, que foi muito maior e mais complicada e mais cansativa. Mas também a gente tá saindo agora dois, três dias depois. Hoje é terça-feira. A gente tá gravando isso aqui na terça-feira. A gente começou a gravar o curta às quatro da tarde do sábado. Então, tá tudo pronto, bonito. A gente tá feliz assistindo a TV e tal. E agora, a gente tá trazendo isso pra vocês, tipo de conhecimento, e eu espero que o que eu aprendi fazendo aqui, eu possa trazer de volta pra todo mundo. É um processo que é muito legal e eu espero que todo mundo possa passar por isso de alguma forma, se é a sua vontade de ser filmmaker, de ser cineasta. E tem mais uma parte do processo que a gente não vivenciou ainda, que é a divulgação desse trabalho. É verdade. E a gente depende de você que tá assistindo aí. Então, pega esse vídeo, compartilha com todo mundo, mostra aqui a nossa conversa, todo mundo que tem vontade de produzir. Começa a recrutar os seus amigos, que é muito importante, porque foi o que a gente acabou fazendo. A gente só conseguiu fazer o que a gente fez com o telefonema ter alguém lá, com eu abrir a porta do meu quarto e sair ter alguém ali pra conversar comigo, e a gente tá no teatro e ter outras pessoas. A gente só conseguiu isso porque a gente tem amigos à nossa disposição que compraram a nossa ideia. Você tem que vender essa ideia pras pessoas. Familiar, mãe, pai, às vezes. Então, uma boa ideia é divulgar o vídeo, né? Porque daí as pessoas já vão assistindo isso, vão se empolgando e vão querer produzir com você também. E, cara, esse... Como eu te chamo de estar empolgado? Essa empolgação... Essa empolgação, ela é contagiante. Então, quando você faz uma vez e as pessoas veem o resultado e querem ajudar, cara, é muito legal, assim, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer gente que, ah, eu também quero fazer ou deixa eu ajudar em alguma coisa, que é o que aconteceu no Sem Plano B. A nossa equipe... A gente teve dias de diária que tinha 30 pessoas, porque todo mundo, quando vê uma ideia legal, que mexe com elas... E diária de 30 pessoas trabalhando, né, gente? Parado ali. É, exatamente. É gente com função. É, exatamente. Isso é muito da hora, né? Isso foi muito bizarro. Então, eu queria terminar aqui. E já que você quer encerrar o vídeo, Fernando, eu acho que... E eu assisto quando assine, você sempre fala, ah, bota lá uma palavra. Escreve aqui, se você chegou até esse ponto do vídeo, Sem Plano B. Sem Plano B. Boa. Sem Plano B. Porque essa é a próxima produção que vocês vão ver aqui. Espero que logo. Ou então, comenta aqui também se você quer ver outros curtas nessa pegada, que a gente já está no envolvimento aqui. Já está na... E quer produzir mais. na cabeça. Sim, é verdade. Se você está até aqui no vídeo, você é uma pessoa diferenciada que realmente está muito apaixonada por essa área. A gente é uma conversa que não é para qualquer pessoa que está passando assim pelo YouTube assistir. É alguém que realmente quer fazer isso. Está interessante. E se você inscrever Sem Plano B aqui, a gente vai saber que você faz parte deste grupo seleto. E pode botar também, se você já produziu, por exemplo, bota o link para a gente assistir os vídeos de vocês, os filmes. A gente vai assistir e comentar também. Se você ainda não assistiu, curta, clica aqui para assistir. Ah, vai estar aqui, né? É. É melhor assistir antes. Ou agora que você acabou de... Agora que você acabou de ver essa conversa, reassiste o curta observando todos os pontos que a gente falou. Volta aqui, comenta de novo. É um processo que não acaba também, né? Você pode ver de novo e ficar vindo aqui. Se você comentar infinitamente, eu vou ler todas as vezes. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Seguem eles no Instagram. Seguem o projeto à turma. Isso, segue lá. Se inscreve também. 40 mil inscritos. Eu quero que aumente aí. Já, já. É pouco para você, né? 40 mil? Pô, agora 50 mil, acho que vai render um longo. É isso, teu pensamento? Se vocês derem um milhão de likes aqui, a gente vai lançar um longo na semana que vem. Um grande abraço. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.